Se parar de você, nem pensar em se livrar de mim só me matando, dona Marília. Sabe o que eu te amo, né? Você nunca tá afim de nada comigo, né, Claudio? Você mal chega perto de mim. Você não me toca. Você é uma puritana chata. A sua capacidade de ser cafajeste é surpreendente, Claudio.